Natalício de Mário Linhares Sobre as coisas da terra e em pranto convulsivo Erro dentro do horror do abismo que eu transpus Construí castelos de ouro em meus sonhos de poeta Mas em balde busquei a miragem dileta Das minhas ilusões fagueiras de rapaz Luto e o meu ser não mais a esta luta resiste Pois sinto a mocidade envelhecida e triste Como a sombra espectral de um sonho que se esfaz